Graças e paz, Caião, graças e paz, Braulio. Caião, eu nasci nos anos 90, exatamente em 1990, e desde criança eu escuto o meu pai e minha mãe falar sobre o Senhor, chamo o Senhor com todo o respeito, da sua palavra, dos seus textos. As igrejas hoje, os tempos físicos, elas batem muito quando o Senhor fala alguma coisa, são muito contrativas, mas as suas palavras são muito construtivas. Suas palavras, as suas mensagens conseguiu me ajudar a me libertar desse sistema religioso, dessa imposição que os tempos físicos colocam, o julgo que eles colocam sobre nós. Que você continue com essa palavra, que o Altíssimo possa estar sempre te abençoando, Caião. Continua trazer essa iluminação de Deus para nós aí, que Deus abençoe você e toda a sua família, que a gente vai estar sempre aí te acompanhando. E foi um prazer, desde criança eu ouço falar de ti, vim crescendo, ouvindo falar de ti, até quando eu me afastei do Evangelho, mas sempre acompanhei ali. E agora tornei a acompanhar de novo e tenho que trago luz para os meus caminhos, para o meu coração, paz, assento. Então que você continue trazendo essa palavra de vida para nós aí, Caião. Um grande abraço, fique com Deus aí. Ô André. Bacana. Muito obrigado, meu querido André. Um beijão para você também. Fica firme no Evangelho, continua seguindo. Os mandamentos não são penosos, são prazerosos. É mandamento de vida e paz. É alegria pura. O que é angustioso é andar contra o fluxo da vida. Isso é que gera ansiedade, desassossego, angústia. É o ódio, é a traição, é a mentira, é o engano, é a dissimulação, é o antagonismo. São essas coisas que adoecem a gente, que acabam com a gente, que destroem a gente e que nos roubam vida. E tiram de nós toda a qualidade no viver e no existir. Mas ao contrário, o mandamento de Deus, que é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é longanimidade, é mansidão, é paciência, é domínio próprio, esses produzem vida, saúde. Deus não nos deu mandamentos para testar a nossa obediência. Os mandamentos de Deus são saúde. Os mandamentos de Deus são vida. Os mandamentos de Deus são sanidade. Os mandamentos de Deus são inteligência. Os mandamentos de Deus desenvolvem a lucidez, ativam as melhores compreensões, estabelecem os melhores sentimentos, alinham alma, mente e coração com essa vontade de Deus que dá o fruto que Ele chama vida na existência da gente. Beijo para você, meu querido André, fica firme no Evangelho. E vocês estão vendo aqui o nosso WhatsApp, podem mandar seus vídeos para nós.